Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha esperando por vocês porque hoje nós temos talharim com estrogonofe. Uma delícia! Vale a pena você ficar aí e conferir a nossa culinária de hoje. Pessoal, no programa da Tamires, a nossa culinária de hoje é um talharim com estrogonofe simples, fácil e rápido de fazer. É o prato completo que você vai fazer para a sua família no dia de hoje. Vamos à nossa receita? Então vamos lá. Eu já estou com o meu talharim aqui, já vou avisando vocês. Vocês falam assim, nossa, mas que talharim branquinho. Gente, esse talharim aqui não é do Brasil. Então, esse talharim, ele é um talharim da Argentina. Ele é diferente, ele é bem branquinho. E nós vamos... tem 500 gramas. Água quente. Talharim. E aqui, nós vamos deixar cozinhar mais ou menos oito minutinhos. Fica de olho para não cozinhar demais. Unidos venceremos, que não vai ficar delicioso. Então, eu já coloquei o sal. Muitas pessoas falam assim, ah, coloca um pouquinho de óleo para não grudar. Porque isso é mito, né? Eu não sou de colocar, não. Então, agora vamos deixar ele ferver. Assim que pegar a fervura, você conta em mais ou menos oito minutos. Pode ser que esse aqui seja diferente, né? Que é a primeira vez que eu estou cozinhando com essa marca. Então, agora é deixar cozinhar. Bom, aqui nessa panela, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar... Nós vamos fritar a cebola, tá? Essa panela aqui, quase que eu coloquei fogo, esses dias, viu? Vocês já viram aqueles vídeos que você coloca gordura no fogo, esquentar, que você esquece e pega fogo. Nunca joguem água. Desliguem o fogo e saia de perto. É porque você sabe que é combustível, né? Então, aqui nós vamos fritar a cebola. Eu vou fritar o alho, ok? E depois a gente coloca o frango. Então, vamos começar a fritar isso aqui primeiro. Pessoal, aqui já estou fritando a cebola, mas junto eu já coloco o alho, tá? Aqui em casa, nós gostamos muito de alho. Então, eu coloquei... Vamos falar de dentinhos, né? Eu coloquei quatro dentinhos de alho grande. E além disso, às vezes no meu prato eu coloco mais um. Gosto muito. O alho é um antibiótico riquíssimo, né? A cebola é rica em vitamina C também. Agora, eu vou deixar refogar um pouquinho. E já na sequência, colocamos o frango. Aliás, o peito de frango, né? Porque vai um peito de frango. Depois, a gente vai passando toda a quantidade. Eu já vou passar aqui, ó. Aqui, óleo. O alho. Quatro dentes de alho. Coloque a quantidade que você quiser e coloca se gostar. Meia cebola de cabeça grande aqui também. Então, meio quilo de talharim. Aqui, nós estamos utilizando também 500 gramas de peito de frango cortado bem miudinho. Porque as pessoas preferem que eu vou falando, né? O que eu vou colocando na panela. Então, é isso. Aqui está o óleo. Meia cebola. Quatro dentes de alho. E eu vou acrescentar meio quilo de peito de frango já cortadinho, miudinho. Eu já coloquei um pouquinho de sal aqui, porque eu gosto que já vai pegando, né? O gostinho do sal. E manerem com sal também. Então, agora, eu vou colocar o peito de frango. E aqui, nós vamos refogar juntos. Olha que lindo que está o nosso talharim. Não ficaram agarradinhos. Só fica de olho. Melhora o dente do que cozido demais. Melhora o dente do que cozido demais. Melhora o dente do que cozido demais. Melhor o dente do que cozido demais. E que nem eu não me lembra. E não me lembra. Melhor o dente do que cozido demais. Algo o dente do que cozido demais. E todos os nos veiam. Bom, eu fritei aqui já o peitinho de frango. O que que eu vou acrescentar? Você pega um caldo de galinha, dissolva e um copo e meio de água. Aqui eu coloquei o caldo de galinha, coloquei um pouquinho de açafrão, eu coloquei um pouquinho de colorau, ok? Porque eu gosto. Agora, se você não gostar, não precisa. Só o caldinho está bom. Eu vou colocar aqui e vou deixar ferver um pouquinho, para depois a gente continuar. Com outros ingredientes. Aqui você vai deixar ferver agora. Para que todos os ingredientes, eles se integrem bem ao peito de frango, ok? Ok? Aqui já está fervendo, né? Nosso peitinho de frango com o caldo. E o nosso talharim está prontinho. Agora eu vou tirar a água do talharim, porque se você desligar o fogo e deixar assim, ele continua cozinhando e vai cozinhar demais. Então agora eu vou tirar a água, ok? Pessoal, eu já tirei a água então do talharim, ele está aqui, está bem soltinho. Não cozinhei demais, deixamos al dente. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar milho verde. Molho de tomate. Se você quer assim, um talharim com estrogonofe, assim bem, né? Bastante, bem molhadinho. Pimenta. Aqui eu coloquei molho de tomate, coloquei uma lotinha de milho verde, coloquei pimenta. Coloque pimenta do reino a gosto, tá? Um salzinho. Mas os ingredientes, vai estar tudo certinho ali na tela para vocês. A cebolinha verde, aqui tem cebolinha. Eu vou colocar porque eu gosto. Muita gente fala, se é no estrogonofe, não vai cebolinha. Mas eu gosto de colocar no meu. Olha que delícia. Agora, já está, já começou a ferver. Desligamos aí, colocamos o nosso creme de leite, porque você tem que deixar desligado para pôr o creme de leite, ok? Já está fervendo. E nós vamos fazer isso. Então, esse talharim com estrogonofe é um prato completo, porque aqui nós temos o carboidrato, né? E aqui nós temos a proteína e muitas outras vitaminas. Então, é um prato completo para você. Agora, vamos desligar. E vamos com o nosso creme de leite. Aqui no nosso estúdio está tão quente, que até o creme de leite já está mais líquido, né? Então, você vai fazer isso. Dá uma mexidinha. Porque ele fica, é um estrogonofe, mas tipo um molhinho, né? Para pôr em cima do nosso talharim. Deixa eu passar ele para cá. Esse vem para cá. E agora... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha que delícia. Aqui no caso, se o teu talharim estiver assim, bem al dente, ele vai terminar. Vai dar mais uma cozinhadinha, né? Está super cheiroso. Aqui está o nosso prato do dia. Agora, chegou a hora da gente experimentar aqui o nosso prato, né? Pegar o nosso talharim. Não vamos pegar muito. Dá uma receita bem generosa, viu? Bacana mesmo. Nem vou ficar inventando moda aqui, porque esse capadão é um desastre, viu? Super! Uma delícia. Então, façam também. E apresente para a sua família. Essa delícia do programa da Tamiris. Aí está, então, a nossa culinária do dia. Tchau, 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 tchau.